Você já ouviu falar na sua jornada milionária? Esse é o meu curso básico de finanças para quem é totalmente... Eu vou fazer o meu curso básico de finanças para quem é totalmente... Eu vou fazer o meu curso básico de finanças para quem é totalmente... Eu vou fazer o meu curso básico de finanças para quem é totalmente... E é isso aí pessoal Se vocês ficaram aí com a run do Final Fantasy 4 Jogado aí pelo ViVictus E aí, o que vocês acharam da run? Sim Alexis, vai ter outras runs de Final Fantasy aí Mais pra frente é só colocar aí Exclamação Agenda E você vai conseguir ver aí Que dia que vai ter e que horário que vai ter Os outros Final Fantasy aí na esquenta Do evento da Brat E sim, é sempre bom ver uma runzinha de Final Fantasy É sempre legal de assistir Bom pessoal, por enquanto é isso A minha participação aqui Eu volto aí em alguma outra madrugada Fiquem aí com o senhor, o Mr. Urção E por aqui eu me despeço Tenham um bom dia a todos E uma boa Brat aí a todos Bom dia Brasil, bom dia vocês de casa Vocês que estão na rua e indo trabalhar Como é que vocês estão? Bem cansadinhos Espero que não estejam cansadinhos não Pra quem não me conhece Eu sou o Mr. Urção Eu vou ficar com vocês aqui Até o nosso início de bloco de Zeldinha Agora a gente vai de Bugsy Pode estar baixo Alex Já já eu arrumo isso Pode ficar tranquilo Gostaria de aproveitar aqui E agradecer essa raid que a gente ganhou do Clodofia Muito obrigado Clodofia Abraços meu querido Eu vou dar uma olhadinha pra ver se o Bugsy já tá pronto Daqui a pouco eu volto hein Não se esqueçam hein gente Se vocês estiverem com dúvidas de como doar Exclamação doar aí no chat Tá gente Já vai direitinho o link aí pra vocês Se vocês não puderem doar Não tem problema Compartilhem a live com seu amigo Com a sua amiga Com aquele primo Com aquela prima Que de repente eles têm condições de doar E já ajuda bastante a Médicos Sem Fronteiras Que é uma organização internacional não governamental E de fins sem lucrativos Que oferecem uma ajuda médica humanitária Populações sem situações de emergência E a gente tá com bastante coisa legal hein gente Tem promoção na Nuvem Tem promoção na S-Buddy Polk Ó, da S-Buddy Polk funciona assim gente Só idiotar aí Exclamação Buddy Que vai gerar o cupom de 10% de desconto pra vocês Em compras acima de R$ 90 Da S-Buddy Polk Lá no site do Geral Geek E não se esqueçam também Dos incentivos hein gente Quando você faz uma doação aqui pra gente Que vai diretamente pra Médicos Sem Fronteiras Você pode direcionar esse valor que você doou Pra algum dos nossos incentivos Que criam alguns desafios Algumas coisas novas No meio das runs pros runners Esses incentivos são batidos Eles tem que fazer esses objetivos extras Que estão escritos aí E também Você vai participar no final da nossa brate De um sorteio Dependendo do seu valor Doado De um prêmio Ali embaixo Lá embaixo Também tem a lista dos prêmios Hein galera Não se esqueçam Quero muitas doações pra ler hoje hein Só saio daqui com R$ 8.000 Ou quem sabe mais de oito viu Gente já já volta que eu vou ver o Bubsy ali Com isso eu vou passar o adzinho pra vocês Da nossa parceira nuvem Eu sou estagiário da nuvem Não conheço a nuvem? Bem, prazer Nós somos a maior loja de game digital do Brasil E da América Latina Lá você encontra jogos e DLCs pra PC E também pode comprar seus créditos de LOL, Blizzard, Playstation e Xbox Além disso A gente tem várias formas de pagamento Pra facilitar sua diversão e jogatina Sempre tem descontos especiais na nuvem Então vai lá conferir Vem! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas, por questões de maratona, a run começa em 3, 2, 1 e valendo. O que poderia acontecer? O Bupsy é... Esse Bupsy aqui, o Woolly Strikes Back, é um jogo... É meio que um, sei lá, é uma continuação, é a volta do Bupsy... Ah, isso é incrível! Eu amo essa nova habilidade! E a principal anotação dele é a base do Pounce, que é... O Playstation 4 é o quadrado. O Bupsy faz muito sentido! Como eu não pensei disso antes? Não estou morrendo? Espera... Oh, sim, eu estou! O Bupsy é um Bupsy, por favor! Se eu, é... Vinte e várias vezes, é... É... Por exemplo, se eu acertar algum inimigo... Pode ser uma nova fase aqui... Um... Uh... Porque se eu, de repente, foi um tempo até que bom. É bem razoável. Mas... Não quer dizer que eu vá conseguir... Beber. Mas... E o Glide, que no caso é o que poderia... O que é que a gente também vai usar em algumas instâncias. Vários dos defeitos do jogo tem um box extremamente destornado. E o fato de que é um hit death. Então, sempre encontre uma camisa preta. Aqui, se eu tomar um hit eu morro. Não que tipo assim, isso vai fazer tanta diferença porque... Você tem 9 vidas no jogo, ele é generoso. Ele é bem generoso para este tipo de coisa. Aqui, tem bastante checkpoints. Então... Aqui, esse final da segunda fase, eu mesmo controlo como é... Multi-pulse. Sempre está rebatendo. Então, Guremon, é... Guremon, na verdade você pode fazer o Bubsy calar a boca nas opções que você pode controlar a verbosidade dele. Você pode controlar o quanto o Bubsy fala. Eu vou pegar aqui uma camisa para ir um pouquinho mais safe. Ai meu Deus, eu peguei a camisa e já morri. Porque o inimigo, ele... Mas tudo bem, aqui tem um backup. Estamos de boinha. E desculpa se tem um certo delay, uma certa diferença entre a minha voz que está acontecendo na tela, é porque... Eu estou... No momento eu estou sem microfone do PS4, então eu não posso transmitir com o meu microfone. Ah, meu velho inimigo. Gravidade. Não está brincando. Espera. Oh, sim, eu estou. M.C. Bubster, o mestre do pãozinho no jogo, sim! O pãozinho faz tanto sentido. Multi-pãozinho! Licença de pãozinho? O que é? Pãozinho e um pãozinho! Double-pãozinho! Pãozinho! 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 Pãozinho realmente me faz hungry. Não tem o Toco de Desdês? Eu me pergunto se eles deram o Yan'Bov. Pãozinho! Eu ganho! Eu sou o double-pãozinho! Ok, três primeiras faces já foram. E bem uma das razões para eu não fazer tantas runs deste jogo, Porque, no caso, os bosses são RNG e podem ser bem babacas. Bom dia aí, carioca! Obrigado pelos GLs aí. Por exemplo, ontem na prática eu tive uma boss fight aqui desse... Uma boss fight dessa aqui bem, bem horrível. Já não começou bem, eu já tomei um dano que não era pretendido. M.C. Buckster, o Pounce Master no jogo, sim! Double Pounce! Aerocontrol para o máximo! É, até que de novo, assim como a minha primeira fase foi uma luta bem boa, foi uma boss fight, apesar do dano que eu tomei, foi uma boss fight decente. Um 9? Tá bom, aceito. A propósito, esses passwords que a maquininha deixa quando você... Depois que você passa de uma fase, você não significa absolutamente nada. O que é que eu saiba? Pelo menos não que eu saiba. Opa, peraí, eu esqueci, aqui embaixo tem uma camisa. Aqueles tubarões dourados ali, eles são invencíveis, então... Preferência, é recomendado que você não caia onde eles passam. Pounce! Eu sou tão brilhante! Pounce! 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 Foi muito tempo por anos, fui tão tarde só de entrevista! P Shangri-Oma. Isso vai te dar ao máximo. Pounce, realmente, me faz comenta. É um taco, até o Tunes? Multi-pounce! Pounce! Pounce faz sentido! Como eu não pensei disso antes? Comenta... Pounce! A única outra isso com essa personagem no caso de... Eu já o corri num Deletro Maratona foi na... a Speed Serramar no ano passado. Até aqui eu não vou mentir, está sendo uma maneira decente, mas um dos principais pontos aí que eu, da minha opinião, meu calcanhar de Aquiles é o segundo boss, que não vem agora no caso, ainda faltam dois fases para o segundo boss, mas... Opa, não sei, aí foi meio que... No caso, essas camisas aqui, quando você está com a camisa já, elas dão uma vida extra, então... Por aqui, ao invés de usar o pounce, eu prefiro ir voando, é mais safe e tal... Mais uma fase concluída... Sim, Deep Link, o Bubsy fala o jogo inteiro. Dá para você diminuir um pouco as opções, mas eu prefiro ser irritante mesmo com o Bubsy. Uma outra curiosidade sobre o jogo é que os nomes das fases geralmente têm referências a coisas da cultura pop. Tipo, essa fase se chama Back to the Future. É sempre aquele tocadilho com coisa de gato e cultura pop. Aqui tem uma camisa... Geralmente eu não pego essa camisa aqui, mas... Por segurança... Viu? No jogo, sim. Viu? Neste... Viu? 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 Não sei como eu estou fazendo isso, mas eu gosto. Comandão... Viu? 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 Como eu estou glidando? Eu não tenho ideia Glidando! Pubsies na pãozinha! Não estou tentando? Espera! Oh, sim, estou! Aqui, ontem, na prática, eu morri aqui por causa da hitbox extremamente zoada do jogo A licença? Por que? Isso faz muito sentido! Como eu não estava ligado nisso antes? Pelo mesmo estúdio que fez os Genesis e seus modernos Não que isso significa alguma coisa, porque provavelmente foi um jogo feito com um orçamento baixo Esse boss aqui é meio chato, meio não, muito chato Eu sou tão brilhante Aqui, por exemplo, eles tem esse boss Ele meio que produz essa mecânica aqui do ar quente Que faz o Bubsy Subir aqui, por exemplo E a gente vai ver isso sendo mais usado Nas próximas fases MC Bupsters, o Pounce Master, no jogo Isso é incrível! Eu amo essa nova habilidade Droga Tomei um dano aqui então Agora eu preciso tomar um cuidado extra Porque... Mortes podem ocorrer A morte em boss não é muito punitiva Exceto pelo fato de que você não pode mais pegar a... A camisa que te dá um hit extra Porque o Boss vai continuar com a mesma quantidade de HP Não é muito rápida Não é muito rápida Não é muito rápida Eu vou deixar ali em cima Uma coisa... Por que eu não gosto de morrer nos Boss É porque... É porque eu teria que voltar aqui e... Por exemplo, se ele estiver no meio de um padrão de ataque Não é muito rápida Ele vai... Eu vou ter que repetir a... Até ele abrir a... A guarda para poder atacar Que... Causa perda de tempo Obviamente Não é muito rápida Não é muito rápida Não sei como eu faço isso Mas eu gosto disso Mas eu gosto disso Coisas das quais eu não entendo desse jogo Por que o Boss se abaixa se não tem literalmente nenhuma instância no game em que isso é necessário? Tipo Não tem nível que você pode escapar Por que... Se abaixou Ah... Você pode ter um... É incrível Eu amo essa nova habilidade Ah, e você pode até se fazer uma pergunta, mas por que esse cara comprou esse jogo? Simples, promoção. Ele tava numa promoção, sei lá. Au, eu morri. Ele tava numa promoção na PSN. Eu fui lá e comprei. Por que não? Claro que esse negócio de você ver o jogo a preço baixo e comprar, pode levar a vários enganos, tipo Sword and Ferd 6, que foi um dos piores RPGs que eu já joguei na minha vida no PS4. Mas eu não vou chorar sobre o jogo. Olha a Hitbox, zoada, me matando. Isso aconteceu ontem também. Hitbox, zoada. Ou seja, eu perdi uma vida justamente nessa parte aqui. Tchau, tchau. 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 fases. Nossa, essa fase, Plan 9 for Outer Space. O nome inspirado pelo filme Plan 9 for Outer Space, que é um filme conhecido justamente por ser trash. Nem parece que eles tentaram. O que por? Bot-head na sua cara! Ah... Decisões questionáveis. Tem um bom plano, até agora. Não tenho ideia de como estou fazendo isso, mas eu gosto. Ah, isso é incrível! Eu adoro essa nova habilidade! Bot-head na pãozinha! Não! Erros foram cometidos, agora sim. Aquela descida tinha ar quente, e a melhor descida no caso é... Nossa, agora aquilo ali foi gameplay de alta qualidade. Você me enviou? Você é fur-dresser! Double-pounce! Bot-head na pãozinha! Bot-head na pãozinha! Clow-magedon! Aí! Ad-magedon aí! Eu não sabia que havia tão grande arco na toda a galáxia! Nossa! Mas olha essa maravilha de level design, tipo... Literalmente no... Literalmente no... Isso aí foi... Aquela foi a minha, mas a primeira... Ah... Posso comprar um gatinho? Como estou glindo? Eu não tenho ideia! Oh, você! Eu tenho um pãozinha! Eu literalmente caí nos espinhos e não morri! Como? Não sei! Mas ei, estou aceitando! Não morri! Quasei também! Oh, meu Deus! Eu não tenho ideia! Oh, isso é incrível! Eu amo essa nova habilidade! Ela vai controlar o máximo! Pãozinhas são uma pãozinha! Se você estivesse esperando o momento oportuno... Isso foi isso! Ah, isso é incrível! Eu amo essa nova habilidade! Como estou glindo? Eu não tenho ideia! Eu não tenho ideia de como eu estou fazendo isso, mas eu gosto! Pãozinha faz muito sentido! Como eu não pensava isso antes? Não sei! Pãozinha faz muito sentido! aqui é aquele que deixou ele um pouco só porque você tem que ir por cima não por baixo vocês lembram quando a gente achava que a trilogia nova de Star Wars ia ser boa? bons tempos então Felipe, qual foi o pior jogo que eu já joguei? cara, essa é uma parada muito subjetiva assim, eu consigo fazer tipo um top 5 no PS4, mas assim o pior jogo que eu já joguei período é difícil assim, dentre os piores jogos que eu joguei no PS4, tem o que eu já mencionei aqui, o Sword and Fire 6 tem o Yasai Ninja, que é um jogo de ação 3D muito ruim, a continuação dele, Killinaga's Revenge, que também é um jogo muito, muito, muito ruim tem o chamado Little Adventure in the Pride, tipo assim, esses são 4, aí agora fica faltando 1 pior que agora eu não tô lembrando, mas tipo assim, pelo menos 4 jogos, esses 4 jogos são tipo assim, qualquer pessoa decente evita eles esses 4 jogos que eu mencionei esses 4 jogos que eu mencionei aqui é a última fase antes do Final Boss eu nunca tinha feito isso o que? eu nunca tinha feito isso eu nunca tinha feito isso eu não sei como eu estou fazendo isso, mas eu gosto eu acho que! essa coisa faz muito sentido! eu nunca pensei isso mais antes eu não me lembro disso o que? o que? Tchau, tchau. Eu é só por Eu vou esperar Eu vou esperar Ciclo Como eu estou lendo? Eu não tenho ideia Não estou lendo? Espera Oh sim, eu estou Ah, posso comprar um cacete? Lembre-se Eu sou um perfetivo E agora Vamos para o final boss Bob Cash No Rhapsody Você tem um negócio não terminado Com os Woollys? Sim, se inscreve-se, amigo Eu estou esperando para se arrumar esse cacete Desde 1993 Por exemplo Esse final boss aqui Ele é menos irritante Do que aquele boss anterior Que eu enfrentei Ele só tem mais HP Mas tipo, ele é menos irritante Você tem 24 anos Muito tarde para me encontrar Como eu estou lendo? Eu não tenho ideia Ótimo Veio esse padrão aqui logo Esse padrão aqui de ataque Pelo menos no começo do boss Mas eu consigo manipular Para ele sempre vir aqui por baixo Porque geralmente Ele se baseia na Esse padrão aqui E se baseia na plataforma Que você está Então eu fico aqui Porque aqui Assim que ele parar De fazer o negócio Ele vai estar num ponto Que eu vou conseguir acertar ele Aqui Mais um hit Licença de policial? O que por? Esse padrão aqui Ele é bom Se eu não for acertado Óbvio Não tenho ideia Ah, consegui não tomar golpe então Isso é bom Isso é bom Não tem ideia Como eu estou fazendo isso Mas eu gosto Vamos ver qual vai ser o padrão de ataque dele Ah, esse aqui Ele vai Ele vai Ele vai de novo Mandar os Bobster Esses tirinhos aí Droga Demorei muito Acabei tomando um golpe E não acertei Como eu estou fazendo? Não tenho ideia Não tenho ideia Como eu estou fazendo? Mas eu gosto Como eu estou fazendo? O pior É que eu não consegui nem aproveitar os iframes Para acertar ele Que dava para fazer isso Opa Ai, não Velho Esse boss Esse boss Esse boss Tem isso Às vezes eu Estou me embanando no padrão Opa 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 Agora Essa parte aqui não dá para a gente manipular a movimentação do boss Mas Ela não é difícil Só você esquivar do boss Opa 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 De novo De novo Eu morri De novo eu morri E... pounce! Aerial control para o máximo! A licença? O que for? Starting down! ai de novo eu o timing está horrível os padrões não estão vindo a partir de agora se não fosse o meu IGT de 6 minutos nesse boss eu poderia dizer que estou morrendo de propósito para manipular a movimentação dele mas tipo, sei lá, essa para mim está sendo a pior final boss fight desde, sei lá, eu comecei a jogar casual o jogo o papel anjo aqui o papel anjo aqui muito bom muito bom muito bom e aí é que é é é A produção é pronta, o tempo vai ser no próximo dia Bom, vamos manipular aqui Bom, vamos manipular aqui Bom, vamos manipular aqui Bom, vamos manipular aqui Mas foi uma luta muito lenta Pelo amor Tamanzinho do guarda Cara, essa foi a pior luta, cara Que eu já tive Nem a luta que, tipo, sei lá É a primeira vez que eu, quando eu comprei esse jogo, cara Mas foi uma luta horrível Horriplante Os hitboxes nesse jogo são meio exodinhos mesmo, né? O hitboxes nesse jogo é muito questionável E eu vou dizer que você quase pegou o Bubsy Bobcat E aqui, antes de ir Aqui, por exemplo, você pode simplesmente Diminuir a verbosidade do Bubsy nas opções A verbosidade Mas, enfim Esse foi Bubsy, The Woolies, Strike Back Tipo, se você achar esse jogo por R$10 do Steam Você pode comprar, caso contrário, não 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 Nem ferrando Qual foi o tempo final? Só pra eu saber 35 e 46 Então, ok Bem, eu vou me despedindo aqui por enquanto Eu volto Depois do Resident Evil 2 Com jogos melhores E é isso Até a próxima